Clean the house. Limpar a casa. Go to work. Ir trabalhar. Have lunch. Almoçar. Have dinner. Janta. Janta. Watch TV. Assistir TV. Work out. Work out. Work out. Fazer exercícios. Go to bed. Ir para a cama. Ir para a cama. Take a shower. Tomar banho. To be continued. Bye-bye.